E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje a batalha, barra dupe, barra resenha, barra tudo, promete aqui, que são dois produtos que estão bombando na internet. Tem um deles, aliás, que é a Anna os bomba na internet, que é o pó banana na Benay, então conhecido por conta das Kardashians, que usam demais esse pó. Hoje eu trouxe pra batalhar com ele, ou fazer um dupe dele, o pó banana da Ruby Kisses, dessa linha Retoque Nunca Mais, e eu vou fazer todos os comparativos, entre peso e tamanho, se estoura, se não estoura e tudo mais. E você já aproveita e já clica aqui em gostei pra fortalecer nossa amizade, porque o conteúdo hoje tá incrível. O meu batom, antes que eu me esqueça, são esses dois da Natura aqui, o Rose e o Nude. Fica com esse acabamento lustroso que eu amo. Vamos lá, gente. Vou começar pelas embalagens dos produtos. Esse da Ruby Kisses aqui, ó, é bem legal, você abre ele aqui, é de acrílico e o pó fica aqui em cima. Eu tenho um sério problema com esse tipo de embalagem, porque todos os que eu tenho fazem essa mesma coisa, ó. Ele tem vários furinhos e o pó deveria estar lá embaixo, mas como não tem nada que impeça o pó de passar pros furinhos, o pó vem todo pra cima sem que eu queira. Então, assim, tem muito pó aqui em cima e eu tenho vários produtos que são desse tipo de embalagem, que eu não me agrado muito, porque acaba sempre, eu acabo desperdiçando. O da Benay, vem nessa embalagem aqui, ó. É uma embalagem de um plástico duro, esse plástico você não consegue amassar ele, não. Ele é bem, bem duro. Aqui na ponta ele tem essa pontinha tipo de talco e essa aqui é a tampa dele, que no caso é só de rosquear. A minha tá aberta porque eu botei o pó aqui, que eu já apliquei e eu vou mostrar aí pra vocês. E aqui é de rosquear. Essa tampa eu gosto até mais, porque você tira a quantidade de produto que você quer, mas também não me agrada 100%, porque quando sobra produto eu não consigo colocar ele aqui de volta e aí eu já fico chateada. Mas vamos continuar. Bebendo a aguinha na minha garrafinha do Star Wars. E aliás, ela foi super baratinha lá na Riachuelo. Gente, a Riachuelo lançou um monte de coisa que eu acho super legal, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu sempre me distraio. E espero que você tenha clicado aqui em gostei já, né, que vocês vão ficar assustados com os testes. Vamos agora falar de preço, que é um fator mega importante quando a gente batalha e faz um dupe de qualquer outro produto. Esse produto da Ruby Kisses, aqui na vó de Brasília, na Glamour, ele custa R$30,00, R$29,90. E quem não é de Brasília tem na Maquiadora também online. E ele custa nessa média de R$30,00. O banana da Benay, aliás, ele não é um pó fácil de achar. No Brasil você só compra ele com revendedoras, com pessoas que trazem ele de fora. E eu acho isso péssimo, porque encarece muito produto e as pessoas vendem esse pó. É um valor absurdo. E eu tenho alguns outros produtos da Benay que eu gosto bastante. E ela não é uma marca considerada cara, caríssima, não. Eu comprei numa loja especializada lá em Nova York Maquiagem e ele custou R$17,00. Esse tamanho que eu tenho aqui, que é o 42g. Agora já vamos falar das gramas. R$17,00? Deixa eu converter aqui pra vocês. Na época eu paguei uns R$3,00 no dólar, vou botar aqui R$3,10. Custou R$52,00. Ou seja, R$20,00 a mais que esse pó aqui. Esse pó aqui, gente, tem 42g. É pó pra caramba. Eu já usei muito ele, muito, muito, muito. E ele tá cheinho, ó. Dá pra ver, né? Que ele tá cheinho. E aí eu fiquei muito surpresa quando eu vi o tanto de grama que tem esse aqui. O da Ruby Kiss tem 6g. Ou seja, 42,6g. Esse aqui tem 7x a mais produto que aqui. E na minha lógica, Marina, de pensar, se esse produto tem uma qualidade similar que a gente vai analisar aqui hoje. E esse aqui tem 7x a mais produto que tem aqui, esse aqui tinha que custar 7x a menos. Diga aí já nos comentários se você pensa desse jeito. Porque eu na vida faço esse tipo de conta. Quando eu vou comprar qualquer coisa, chocolate, qualquer tipo de coisa, eu faço essa conta de proporção. E eu não sei nem porque que eu usei o chocolate como exemplo que nem vinha ao caso. Mas é que eu tô com vontade de comer um doce, né, gente? Enfim, esse pó é muito pó. E esse aqui ficou pouquinho perto desse, né? Porque esse aqui tem 6g e esse aqui tem 42g. Tem esse fator. Então, assim, em questões de preço, da Benai ficou bem, bem mais barato que o da Ruby Kiss vendido aqui pra gente. E é isso. Essas são as minhas primeiras considerações. Eu quero mostrar pra vocês aí, aplicando o pó. E eu vou voltar aqui pra fazer mais considerações, porque eu tenho algumas coisas mais importantes pra falar. Mas antes de você ver a aplicação do pó e ver se ele estourou ou não estourou, clica em gostei, porque o povo assiste, assiste, assiste. Esquece de clicar em gostei, gente. E é muito importante pra plataforma que você avalie meu vídeo. E também se inscreva no canal. Fica só assim, assistindo. É de graça, nem cobra mensalidade. Vamos lá aplicar o pó pra vocês verem se visualmente dá alguma diferença. Eu apliquei a base da Milani, gente, que é uma das minhas favoritas. É a minha cor é a 03. E do lado direito vou aplicar o Banana da Ben Eye. E desse lado aqui vou aplicar o da Ruby Kisses. Ó, vou botar aqui na tampinha. Tem que tirar o excesso aqui que fica nas dobrinhas, porque não tem jeito. Se você selar com essas dobrinhas, esses riscos que estão aqui, vão permanecer. Não tem milagre que ocorra. Aqui abaixo dos olhos eu gosto de aplicar com um pincel menor, dando pressionada. Esse aqui é o da Sigma, F03. Vou aplicar com o mesmo pincel dos dois lados, viu? Aqui eu aplico mais pó. O restante do rosto eu aplico com um pincel bem maior. Esse aqui é o F25 da Ruby Rose. Esse pó, ele se espalha muito fácil. Ele vai aderindo bem à pele. E esse pó Banana, no caso, gente, é pras pessoas mais morenas, assim. Eu já vi algumas pessoas brancas usando ele e ele acaba amarelando, sim, porque ele é amareladinho. Então fica meio amarelado. A própria marca tem um pra peles brancas, né? Quando eu fui lá na loja comprar, tinha a cor Cameo, que é a cor que eles indicam pra pessoas branquinhas. O Banana é a cor. É o mesmo pó, só que ele muda o tom. Ele é um pó que consegue matificar bem a pele, ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Que desse lado tem mais glow. E ele matifica bem. E o que eu mais gosto é que, em mim, ele não altera o tom da base. Tem pós que eu passo que eu sinto que ele dá aquela oxidada na base. E esse pó, ele não faz isso. Agora vamos aplicar do outro lado o da Ruby Kisses. Vou limpar os pincéis aqui e vou usar os mesmos pincéis pra aplicar. Sempre, gente, sempre, sempre lembra de tirar todas as marcas que tiverem ficado em dobrinhas, porque se você selar com elas, elas vão ficar aí. Fazer o mesmo que eu fiz no outro olho. Vou aplicar com esse pincel pequenininho aqui. Esse pó, ele sobe mais. Tanto que eu falei que ele entrou na minha garganta. Sobe bem. Eu não sei porquê, mas ele sujou minha roupa todinha. Ele, tipo, fica esvoaçando. Não sei explicar isso. Qual o componente que faz isso? Ele fica voando. Sensorialmente, assim, no rosto eu não consigo ver a diferença. Do pó, eu vou explicar pra vocês as diferenças que tem, que são muitas, entre um e outro. Mas, assim, encostando no rosto eu não consigo sentir. E ele também não alterou o tom da minha base. Olhando aqui não consigo ver a diferença. Já vou bater agora, nesse momento aqui, a foto com flash e sem flash. O nariz não vai dar muito pra avaliar, porque acaba misturando os dois produtos. Mas nós vamos avaliar as bochechas, né? Se estoura ou se não estoura. A primeira foto aqui com as duas softbox, que é as duas que eu uso pra filmar. E vamos lá ver. Gente, vocês acabaram de ver a foto com flash e sem flash. E o mais engraçado é, esse lado que apareceu um mega acúmulo aqui de pó, olha só. Sem o flash, ninguém vê. Vou terminar a maquiagem, aplicar o bronzer e tudo mais, ver se vai fazer a diferença. E a gente vai fazer outras considerações. E aí eu volto pra gente continuar analisando esses dois pós. Agora vamos lá, gente. O pó da Ruby Kisses estourou pra caramba. Não estourou um pouco, não. Estourou pra caramba. O da Benay, quando bateu flash, parecia que ficou todo esbranquiçado. Mas o daqui ficou aquelas manchas brancas, que é o que mais me incomoda, concentrada. E o pó não tava concentrado no meu rosto, viu, gente? Toda vez que eu aplico o pó, eu dou aquela polida geral no final, assim. Vocês entenderam, né? Parecendo uma enceradeira, assim. A gente passa todinho pra virar uma coisa só e ficar mais bonito. Eu li a composição desse pó. Assim que chegou, e agora que eu testo muitos produtos, eu tô com essa mania de ler composições. E ele tem um negócio que na hora que eu li, eu sabia que ele ia estourar. Sílica. Gente, essa sílica é de morrer. Vocês lembram o pó que eu testei aqui da Luizance? Que fazia essa mesma coisa, ele deixava os lugares bem concentrados, brancos, assim. E ficava super estranha. E na hora que eu testei esse pó, eu achei ele com a textura muito, muito parecida com o pó da Luizance. Que é aquela textura mega veludada. Nesse vídeo que eu passei pra vocês, na hora que eu testei ele, eu falei, sensorialmente, os dois pós parecem muito iguais. Mas eu fui me maquiar e continuei passando a mão no rosto, né, testando. E esse lado que tá com o da Ruby Kisses, ele desliza, como se eu tivesse com talco na pele. Ele fica com outra textura, assim. Eu sinto que o da Benay, ele dá uma aderência melhor na pele. E esse aqui ele fica por cima, que eu acho que é por isso que ele dá essa estourada. Esse aqui eu tô falando só coisa da minha cabeça mesmo. Porque é sensorialmente assim mesmo que eu tô dizendo. Eu sinto ainda ele aqui. Eu passo e sinto o pó deslizando, como se eu tivesse com talco. E esse lado aqui eu sinto que a base puxou ele melhor, que ele se aderiu melhor com a base. Deu bem entender dele? Não. Espero que tenha dado pra entender. E a sílica, no caso, infelizmente, é o segundo componente que mais tem nesse pó. Caso você não saiba, quando a gente olha a composição, ele sempre vem em ordem decrescente. Da substância que mais tem pra que menos tem. Então a primeira substância que ele tem aqui é o Zia Mace Corn. Eu não sei o que que é. Corn é milho, mas Zia Mace não sei o que que é. E a segunda é a sílica. E o pó da Benay, ele tem esse tal da Zia Mace, mas não é o primeiro componente dele. É lá pro final, mas ele não tem sílica. E o que que eu decidi fazer? Como a gente não usa só pó, eu, por exemplo, não uso só pó. Fiz o contorno, passei batom, passei sombra e tudo mais. E vou tirar outra foto aqui com vocês, que eu quero ver o nível que eles continuam estourando. E eu quero lembrar outro ponto super importante. Essa foto que eu tiro aqui, não é com a câmera colada no meu rosto, não. E a câmera do celular acaba sempre estourando mais. Eu tô tirando agora só com essa câmera que eu filmo. Eu estou a mais de dois palmos de distância, olha aqui, ó, da câmera, ó. Bem mais, ó, meu dedo aqui. E eu dou zoom, esse zoom que vocês viram ali. E bato a foto nessa mesma distância que eu tô, que aliás é mais de três palmos. Então tá uma distância boa e mesmo assim estourou muito. Agora eu vou apagar as luzes novamente. Só metade da cara aparecendo na tela, né? Vou apagar as luzes novamente. Agora ficou mais linda ainda, corcunda. E vamos ver se com contorno e tudo mais os pós continuam estourando. Gente, a cara ficou bem da feia aí, mas deu pra ver que desse lado da Ruby Kisses continuou estourando. Continuou estourando, que é um problema recorrente de muitos pós translúcidos. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença de cor deles. Eles são bem diferentes. Botei aqui na tampinha pra vocês verem. O da Benay, ele tem um tom mais de pele, assim. Ele é amarelado, mas nem tanto. E o da Ruby Kisses, ele é bem, bem amarelo. Vou pegar aqui um pouco dos dois no dedo, ó. Não sei se vai dar pra ver. Esse é o da Benay e esse é o da Ruby Kisses. Eu achei os dois pós muito bons. Eles cumprem a função principal do pó, que é selar a maquiagem. Mas no quesito estourar, até por esse motivo mesmo, esse pó é muito famoso. O pó da Benay, ele tem essa fama de não estourar. Eu tenho uma preferência por esse da Benay. Porque a questão do pó estourar, pra mim, não é quando ele estoura por um todo. Aliás, que é muito difícil isso ocorrer. Sempre que o pó estoura, ele parece que tem alguns lugares concentrados de produto. Você tira a foto sem o flash, você não consegue ver. E na hora que tá com o flash, parece que tem umas bolsas de uns produtos em determinados locais. E eu achava que se você esfumasse bem, esse negócio sumeria. Mas eu tenho reparado que mesmo a gente esfumando, sempre em algum lugar vai aparecer branco. Quando esses pós tem muita sílica, gente, elas se juntam pra acabar com a sua vida. Elas ficam num lugar ali específico. Na hora que tira aquela foto, você é desmascarada. E eu fico assim, chateada. E é por isso que antes de qualquer festa, a dica que eu lhe dou, faça essa maquiagem inteira. Ainda mais se for uma festa importante, seu casamento, ou se for madrinha, formatura. Faça a maquiagem inteira que você vai usar no dia e tire uma foto. E veja se aquela maquiagem não acabou com a sua vida. Porque assim, vai ficar pro resto da sua vida você com aquela cara branca, aquele corretivão branco. Enfim, faça o teste, gente. Não custa nada, gasta um tempinho aí e salva a sua reputação. Essas são as considerações que eu tenho pra fazer sobre esses dois pós. Qualquer dúvida que ficar, deixa aqui embaixo. Se você conhece algum outro produto dupe que você quer que eu teste aqui, ou alguma resenha que você quer que eu faça, deixe tudo aqui no comentário, que eu tô sempre lendo tudo. Me segue lá no Instagram, que por lá eu tô mostrando várias novidades da minha vida. Aliás, tem uma novidade zona, que só quem me segue lá no Instagram tá sabendo, você que não tá sabendo. E quarta eu tô de volta, gente. Beijo. Tchau. Tchau.